Nesse domingo, dia 10 de julho, ocorre a 10ª Romaria do Padre Reus. A concentração será às 9h na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, na Praça Tiradentes. A comissão organizadora espera 30 mil fiéis. A Missa Campal, ao final da caminhada, será celebrada pelo Bispo Dom Zeno Rastenteufel, às 11h, em frente ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus. O reitor do Santuário, Padre Guido Laves, faz o convite para a comunidade participar. Convite para todos, é parte da coordenação deste bebê, que é formato de uma equipe, representando todas as forças livres da comunidade, que são do povo, e assim estão estendendo este convite para toda a região.